Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer a resenha desse produto aqui, que é o tônico adstringente de hibisco da Relax Cosméticos e infelizmente vai ser uma resenha negativa. Por que que eu tô falando infelizmente? É que a Relax, ela é uma marca que segue vários princípios que eu adoto, tanto princípios sociais como ambientais. Os produtos delas são todos feitos de maneira artesanal, então eles não tem grandes fábricas poluindo, não é uma linha de produção em massa. É tudo feito artesanal e se você entrar no site deles, você vai ver que os produtos têm algumas unidades poucas disponíveis. Os ingredientes que eles usam também são todos ingredientes naturais, não tem nada vindo de animal, então a marca é vegana, também não testa em animal. E são princípios que eu gosto, não tem ingredientes poluidores, não alide a natureza, respeita os animais, respeita a sociedade. Então pra mim tudo isso é muito bonito. Mas não adianta nada eu gostar dos princípios da empresa e não gostar do produto, porque no final ele meio que perdeu o propósito. Então eu acho que é meio que o meu dever vir aqui falar pra vocês o que eu achei do produto, pra caso vocês se interessem e vão comprar, vocês saberem que pode acontecer o mesmo que aconteceu comigo. Depois que eu decidi que eu ia trazer esse conteúdo aqui pro canal, que eu ia vir fazer a resenha desse produto, eu fui pesquisar pra ver se eu encontrava outras coisas na internet e no YouTube tem pouquíssimos vídeos falando da marca. Eu encontrei só uma menina falando do tônico, só que era um vídeo de primeiras impressões. E aí eu fui procurar no Instagram também, mas tinha poucos comentários nas publicações e a maioria deles era falando o que queria comprar, o que tinha gostado. Então a maioria dos comentários foi positivo. Pode ser que o meu caso seja um caso à parte, só que aconteceu a mesma coisa com a minha irmã. Talvez a relação seja porque era minha irmã e porque talvez a gente tenha a pele muito parecida, mas no geral as pessoas parecem gostar desse produto. Eu fui olhar no site deles também, as avaliações que tinham lá, mas por conta da mudança de rótulo, eu acredito que eles mudaram o produto no site, o que fez com que os comentários fossem apagados. Não devia ter acontecido isso, obviamente, mas só tinha dois comentários agora do mês de abril desse ano. Bom, mas agora que eu já fiz essa introdução pra vocês, já falei um pouco da marca, vamos começar a resenha do produto propriamente dito. E eu vou começar lendo o que a marca fala sobre ele aqui na internet, aqui no site deles, quando você vai comprar o produto. O hibisco é uma erva medicinal usada há milênios no Oriente, com benefícios e propriedades incríveis que vêm se tornando cada vez mais popular no Brasil. Pois além de fazer bem para a saúde, ele limpa, renova e mantém a pele jovem, proporcionando efeito purificante e uma agradável sensação de refrescância. O adstringente natural equilíbrio contém sua fórmula, além de atitude, o extrato natural de hibisco. Mais conhecido como butox natural, é rico em ciclodextrinas, que exercem efeito sinergético e antioxidante sobre a pele, reduzindo a abertura dos polos. Recentemente reformulado, esse queridinho agora também contém aloe vera, rico em enzimas antioxidantes e vitamina C, que auxilia o combate dos radicais livres. Enfim, um aliado imbatível contra a ação do dia a dia. Só para deixar claro, eles estão falando que reformularam, mas esse aqui já é reformulado, apesar da embalagem diferente. Ele já contém a vitamina C, que eles falam aqui, que foi quando teve a reformulação. Então esse daqui já é o produto reformulado. Então vamos lá analisar o que eles prometem. E logo na primeira coisa que eles dizem que acontece, já está errado para mim. Porque a primeira coisa que eles falam é efeito purificante e agradável sensação de refrescância. E aí a gente também vai entrar já na questão da fórmula do negócio. São todos ingredientes naturais. São ingredientes naturais. Álcool é um ingrediente natural, porque vem das plantas. Aqui no caso, o álcool de cereais, que eu acho que é para ser uma coisa menos agressora ao solo. E o álcool é uma coisa comum nas fórmulas de tônicos adstringentes. Porque a ideia do tônico adstringente é justamente diminuir a oleosidade do rosto. Por isso que eles costumam ter álcool na fórmula. Só que isso aqui... É álcool puro. A primeira vez que eu senti o cheiro dele, para mim parecia que eu estava passando álcool puro na cara. Ele tem um cheirinho de cereal, que eu não sei qual cereal que é. Dá para perceber, só que o cheiro de álcool é enorme. E aqui na fórmula é na segunda coisa que vem. Água destilada e depois já vem álcool de cereais. Que normalmente as fórmulas é do que tem mais quantidade para o que tem menos quantidade. Então eu imagino que isso daqui praticamente deve ser um fresquinho com muito álcool, muita água e algumas outras coisas que fazem bem para a pele. E aí quando eles falam aqui no site, efeito refrescante, eu juro para vocês que quando eu aplico isso na minha pele, arde tanto e parece tanto que eu estou passando álcool puro na pele, porque eu não sei de onde que esse efeito refrescante que eles estão falando vem. O vídeo de primeiras impressões que eu assisti também, eu vou deixar aqui na caixa de descrição para vocês darem uma olhada. A menina também falou que ardeu muito a pele, depois ela fez uma correção falando que passou no algodãozinho, porque no vídeo ela espirrou direto assim. Mas eu sempre passei com algodão, na verdade com isso aqui, que foi uma coisa que eles trouxeram. É, entregaram junto com o tônico, que é um disquinho de crochê, que é muito bom para você não ficar gastando algodão toda vez que vai aplicar na pele. Eu uso super, isso daqui eu gostei muito, sério, isso daqui é uma coisa muito legal da marca. Tipo, toda vez que eu passo, parece que eu estou passando álcool puro na cara. Eu não sei quais são as quantidades na fórmula, mas se vocês querem saber qual é a sensação de passar isso no rosto, é a sensação de passar álcool no rosto. Qualquer machucadinho que você tiver, ele vai arder. Se você passar perto dos olhos, ele vai arder. Eu sei que não é a intenção passar perto dos olhos, mas pode acontecer de repente por acidente. Então não tem sensação de refrescância, eu tenho sensação de passar álcool na sua cara. Vamos ver qual é a segunda coisa que eles prometem. Falou aqui, butox natural, exerce em efeito sinergético do antioxidante sobre a pele, reduzindo a abertura dos poros. Isso aqui não fez diferença nenhuma nos meus poros, eu não tenho dúvidas disso. A única coisa que fez diferença nesses últimos meses nos meus poros foi a máscara. E o hidratante da Quintal, que já tem resenha também aqui no canal, vou também deixar aqui na descrição. Mas isso aqui eu tenho certeza que não fez diferença nenhuma nos meus poros. E a maior evidência que eu tive foi agora que eu tava aqui de quarentena em casa. Porque eu tinha parado de usar a máscara e o hidratante da Quintal porque tinha acabado e eu não tive dinheiro pra comprar novamente. E essa semana eu comprei e voltei a usar. E eu já percebi minha pele linda, maravilhosa, ela estava sequinha, sem defeitos. E aí eu tinha parado de usar o tônico. E aí eu passei um dia ele e tipo umas meia hora assim depois que eu passei ele, minha pele tava tão oleosa e com os poros tão abertos. Que vocês não tem noção, mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Então também não reduz a abertura dos poros, não fez isso em mim. E por fim ele fala que tem aloe vera e vitamina C que combate os radicais livres. Talvez isso realmente tenha, mas eu não percebi nenhuma diferença com relação a isso na minha pele. Talvez seja algo meio imperceptível mesmo, mas a terceira coisa que eles prometem também não vi cumprir. Então tudo que eles prometeram aqui na descrição pra mim não cumpriu. O tônico ele realmente limpa a pele se você espirrar no algodãozinho e passar no rosto. Você vê a sujeira saindo, mas como eu falei tem um cheiro absurdo de álcool. Se eu pegar álcool, pôr no algodão e passar no meu rosto, ele também vai sair. Só que vai deixar a minha pele extremamente ressecada. Que é basicamente o que acontece comigo quando eu passo esse tônico. Que eu falei que eu já ia falar um pouco mais. Quando eu passo ele, a pele fica bem sequinha mesmo. Eu não sinto repuxar, que normalmente é um defeito que os tônicos que tem álcool fazem. Não sinto ela repuxando assim de estar seca. Então ele deixa sequinha, mas não deixa esturricada. Só que logo em seguida ele dá um efeito rebote muito forte. Minha pele fica muito oleosa. E eu usei esse tônico desde quando eu comprei ele. Que foi no mês 10 do ano passado. Até agora em abril, que foi o mês que venceu. Que eles têm a validade de 6 meses os produtos da Relax. Principalmente por não conterem conservantes que não sejam naturais, né. Não são aqueles conservantes químicos e pesados que a maioria dos produtos tem. Mas que também a gente podia discutir isso em outro vídeo. Que às vezes eu acho necessário ter também os conservantes. Mas eu usei durante esses meses. Ele não participava da minha rotina no produto. Eu usava quando eu achava que eu tava precisando um pouco mais. Só que parece que quanto mais eu achava que eu tava precisando, mais eu precisava dele. E aí virava um ciclo vicioso. Parecia que cada vez minha pele tava pior. Só que eu não associava ao produto. Eu associava mesmo a minha má rotina, minha má alimentação, ao estresse. Porque eu sempre tive problema com oleosidade. Então eu nunca associei diretamente ao produto. Eu achava que era só minha pele que tava oleosa mesmo. Só que nessa semana, nessa última semana. Que inclusive foi quando eu achei que eu deveria falar sobre ele. Que minha pele tava muito bonita, assim, sem defeitos. Sequinha, maravilhosa. E eu passei ele e eu vi a minha pele ficando muito oleosa. Eu pensei, tá, tem alguma coisa errada. Era ele que tava deixando minha pele oleosa. E aí eu conversei com a minha irmã. Ela disse a mesma coisa. Ela falou, inclusive, que ela nunca passou ele de dia. Porque ela sabia que se ela passasse ele, a pele dela ia ficar extremamente oleosa. Então ela só passava a noite justamente pela parte da limpeza mesmo. Pra deixar a pele limpa e sem resíduos de maquiagem, por exemplo. Só que ela sabia que no outro dia ela ia acordar com a pele oleosa. Então durante o dia ela não passava. E isso é um problema muito grande com tônico adstringente. Porque a ideia do tônico adstringente é justamente reduzir a oleosidade. E se você quer reduzir a oleosidade momentaneamente, eu tenho uma sugestão muito maior do que passar um tônico. Que é você ir no banheiro, pegar uma pedaça de papel higiênico. Passar no seu rosto. Pronto, sua pele fica sequinha. Reduzir a oleosidade rapidamente. Só que a ideia é justamente essa oleosidade reduzir, não momentaneamente, mas mais a longo prazo. E se ele dá um efeito rebote absurdo desses que eu tô falando. Que alguns minutos depois você percebe já a oleosidade surgindo. Você percebe seus poros mais abertos. Isso é muito ruim. A outra coisa também é que não é porque é natural que é bom. Eu tô passando basicamente álcool puro na minha cara. E as pessoas acham isso aceitável simplesmente porque é um negócio natural. Só que é álcool. Porque realmente, assim, eu não sei quais são as quantidades, porque não tem. Só que, cara, o cheiro, tipo... Tem cheiro de álcool. Parece que eu tô passando álcool no rosto. Arde, deixa a pele muito seca e faz esse efeito rebote que eu tô falando. Que é o principal problema dele. E não é porque é natural que a gente tem que aceitar e achar que tá tudo aqui. Inclusive, os únicos questionamentos que eu vi no Instagram deles sobre o tônico era perguntando sobre o álcool na fórmula. E muitas vezes eu ouvi eles falando, tipo assim, Ah, mas é álcool de cereais. Só que a questão do álcool não é com a questão de ser natural ou não. É mais com a questão de cuidar da pele mesmo. E por fim, a última coisa que eu não gostei desse produto é porque eu acho que o fato deles não terem conservantes, eu acho que ele estraga muito rápido. Eu não tô falando exatamente dos seis meses, porque seis meses é um tempo de sobra pra você usar um produto desse que tem 120ml e principalmente se você incorporar na sua rotina. Só que o meu problema com ele é que ele começa a mudar as suas propriedades antes dos seis meses. Como eu falei, ele venceu agora em abril. A gente tá, sei lá, no dia 7 de maio? É isso? Estamos no dia 7 de maio. E muito antes de abril ele começou a mudar de cor, ele começou a mudar de cheiro, a textura ele não mudou, mas as outras duas propriedades que podem caracterizar um vencimento mudou. No site deles eles falam que a cor pode variar de lote pra lote, então tipo, beleza, é por conta atualmente da quantidade de hibisco. E por ser um produto natural eu imaginei realmente que a cor tava mudando por conta das propriedades de produtos naturais dele. Tipo, não tem nada lá muito forte pra fazer ele manter a cor. Só que a cor ela muda drasticamente muito antes de dar os seis meses de concluir. Talvez eu esteja tirando conclusões precipitadas, e talvez seja só a minha bagagem cultural mesmo, que quer que as coisas fiquem perfeitas durante os seis meses. Só que eu acho incômodo eu usar um produto que eu comprei, que era vermelho, e passando em um mês na minha casa ele já ficou laranja. Não sei se dá pra ver direito aí na câmera a cor dele, mas eu vou colocar uma foto pra vocês, tanto do meu, quanto do da minha irmã. O da minha irmã, ele tem dois meses a mais do que o meu, e ele tá praticamente amarelo agora. E aí vocês entram no site da marca e vê qual que é a cor do tônico lá no site. E ele tá assim laranjinha, não é de agora que venceu, ele tá assim desde quando ficou um mês em casa, sabe? Então logo no primeiro mês ele já mudou de cor, e eu acho incômodo. Pode ser uma questão cultural só. Não tô falando que o produto venceu antes também, gente. Eu confio no que a marca tá falando, eu confio que venceu agora em abril. Só que me incomoda. Eu penso que talvez ele esteja perdendo um pouco as propriedades. Não tô dizendo de vencimento, né? De fazer mal pra minha pele porque venceu, porque tá com sei lá o quê, bactérias. Enfim, qualquer coisa que acontece depois que ele vence. Mas sim na questão de perder as propriedades. E com relação ao cheiro, tipo, eu falei que tá com muito cheiro de álcool, só que o dia que eu comprei, gente, vocês não têm noção o cheiro de álcool que tinha. Então além de tudo, eu tenho a impressão que talvez tinha tanto álcool aqui dentro que o álcool começou a talvez evaporar. Não sei, mas o cheiro, ele perdeu também a sua intensidade ao longo do tempo que eu fui usando. O que também é estranho. E quando eu digo ao longo do tempo, não é tipo agora abril. Foi tipo, depois de um mês já começou a perder as propriedades. E como eu falei, pode ser uma questão cultural. Pode ser que vocês venham argumentar aqui nos comentários. Eu já consigo imaginar um monte de argumento pra me rebater, pra ser sincera. Mas eu acho que é uma consideração que eu tenho que trazer pra vocês. Então se você comprou e ele tá mudando de cor, eu acredito que seja uma coisa normal. Mas como eu disse, que me incomoda. Então fazendo um apanhado, assim, geral de tudo que eu falei, eu não acho que ele cumpriu com as coisas que a marca promete que ele vai cumprir. Quando você faz a compra dele, eu realmente não acho. Não acho que diminuiu o pó. Não acho que tem um efeito refrescante. Não acho que as coisas que eles prometeram lá. Limpa, sim, o rosto. Se eu passar um algodão com ele na minha cara, vai limpar. Só que da mesma maneira que eu passar um algodão com álcool, também limpa. Tem um cheiro muito forte de álcool. É uma coisa boa não ter perfume na fórmula. Mas eu juro pra vocês que se tivesse perfume aqui, ia realmente parecer um perfume, que é fragrância com álcool. Tem muito cheiro de álcool, arde o rosto. Deu um efeito rebote absurdo, que eu acho que é a pior coisa dele. Que o negócio era pra cuidar da sua pele, era pra reduzir a oleosidade. E deu um puta de um efeito rebote. Não foi assim, um pouquinho não. É um efeito rebote que depois de meia hora você percebe. E além de tudo, ele muda suas propriedades muito rápido, antes da hora, eu acho. Como eu disse, não tô falando que venceu antes do que a marca prometeu. Porque não sou eu que tenho que ver isso. Isso é marca e Anvisa, eu não tenho nada a ver com o vencimento. Mas eu tô falando que talvez ele perca as propriedades mesmo, sabe? Propriedade de hidratar ou qualquer coisa do tipo. E talvez seja por isso também, que tenha dado o efeito rebote. Talvez ele lá, acabando de ser fabricado, talvez ele realmente seja bom. E talvez por isso as pessoas comentem, falando que gostou tanto. Mas eu que fui usando ao longo desses seis meses, não gostei. Achei que fez mal pra minha pele, sim. Deixou minha pele oleosa, sim. E é só eu ficar sem usar ele que passa. Minha pele já volta ao normal. Se eu passar ele agora na cara aqui, vai ficar tudo oleoso. Mas também acho que vale a pena ressaltar os pontos positivos. Como eu falei, marca uma marca legal, que respeita o meio ambiente. Que respeita a sociedade, que respeita os animais. Só que não tem sulfato, não tem nada assim perigoso pra sua pele. Nada assim que é proibido você colocar porque é da câncer. Não tem perfume, não tem sulfato. Já falei de sulfato? Enfim, não lembro o nome de todas essas coisas. Não tem parabeno, não tem parabeno. Então vale a pena ressaltar as coisas boas. E pode ser que em outras pessoas tenha dado certo. Em mim não deu. Na minha irmã não deu. Mas como eu falei, minha irmã não é parâmetro porque ela é praticamente eu. Então a gente tem a pele muito igual. Talvez seja isso o problema, né? Talvez seja por isso que também não deu certo em nós duas. Mas acho que vale a pena vocês conhecerem a marca e de repente testar alguma coisa, ver o que vocês acham. Porque eu gosto do propósito dela. O tônico eu não comprei ele, pra ser sincera. Eu comprei a máscara Ocean, também da Relax, né? E o tônico veio de brinde. Eu não gostei da máscara também, mas isso pode ser outro vídeo. E por isso que eu não vou comprar mais coisas da Relax. Porque os dois produtos que eu testei, eu não gostei. E acho que não vale a pena eu tentar uma terceira vez. Dá uma chance pra um terceiro produto. Bom, mas é isso. Já falei demais. Os principais pontos do vídeo já estão aí no vídeo pra vocês verem. Como eu falei, todas as informações que eu fui falando aí ao longo do vídeo vai estar aqui na caixa de descrição. Se você já testou esse produto, comenta aqui embaixo. Tanto a sua avaliação positiva quanto negativa. Porque isso é importante também pras pessoas que vieram aqui ver. Não terem só a minha opinião, né? Porque eu sou Beatriz Altemari, eu tenho a pele oleosa. É... Tenho muito problema com poros abertos. E pode ser que o Beatriz Altemari tenha me dado mal com ele. Mas que você tenha se dado bem. Então é muito importante dar a sua avaliação pra você não sair daqui só com a minha opinião. E não sair daqui pensando só que ele é horrível. Porque foi o que eu achei. É... Talvez tenha pedido um pouco pesado. Mas como eu falei, gosto da marca, gosto do propósito dela. Não vou comprar mais porque os produtos que eu comprei eu não gostei. Mas se ela continuar crescendo, continuar melhorando, continuar desenvolvendo seus produtos. Vai ser uma coisa muito boa pro mercado. É... E é bom as pessoas terem essa consciência. Espero que tenham gostado do vídeo. É... Se gostaram também, procura o meu Instagram. Também vai estar aqui na caixa de descrição. Assiste os outros vídeos aqui do canal. Não esquece de se inscrever. Eu sempre esqueço de pedir pras pessoas se inscrever. Mas se inscreve aí, ativa o sininho, faz todas essas coisas. Deixa seu comentário, como eu já falei, é muito importante. E realmente espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.